Bem rapaziada, eu to com o Nintendo 64 aqui, ó, aberto, fiz uma gambiarra aqui, pá E daqui vai sair aqui pro cabo SCART, vou fechá-lo, ó, já vai ficar assim E do cabo SCART, mano, tá mozando aqui porque eu tô fazendo essas gambiarra pra jogar ao vivo no 64 Aí vai vir a papelaga de vídeo, no caso ele tá indo pro disco, pro negócio do SCART lá e tá saindo na televisão, ó Ele tá saindo em 1080p, ó, não, em 1080p, mas... Tá vendo aqui, deixa eu mostrar pra vocês Cadê a... Mano, eu sempre me perco nesse negócio da televisão aqui, cara Esse negócio que mostra as informações Calma aí, galera, que eu sempre me perco nesse controle, velho Aqui, ó, ó, tá em 720p, tá vendo? Tá o Star Fox em pause, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Controle... Oh, caralho, mas que eu digo que eu vou vir aqui, tem o maior cuidado que eu tô fazendo um monte de merda hoje Ó Certo Eu vou ficar mexendo porque eu tô com o ferro de sol ligado ali Vou mostrar pra vocês rapidão Aí eu vou mudar aqui, ó Vou mudar a chavinha pra 1080p Olha lá, 1080p, ó, 60p Calma aí Forçar 1080p, calma aí Você e 1080p, você vai 1080p, tá vendo? Aí vai dar pra gente jogar o... Vai dar pra gente jogar e... Direto no 64p Galera, tá mó bagunça aqui porque eu tô tentando arrumar isso Agora eu vou fechar ele Isolar tudo Correto? E vamos que vamos, parceiro É isso aí Só preparação E aí